Aplausos 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 Palmas Salve Toda prova Aplausos Aplausos Algo A CIDADE NO BRASIL Está ao vivo, o Astro Louise, o chapa está quente por aqui Chapa está quente Olha o tiro, olha o tiro, cidade alta, tem agora, contramão todo mundo na Brasil voltando Olha isso, Rio de Janeiro Olha só